Olá, povo da internet e amigo do agronegócio, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal para falar sobre café. O tema de hoje é a marca coletiva de café região vulcânica, desenvolvida por produtores de Minas Gerais e de São Paulo em parceria com o Sebrae Minas Gerais. E, por isso, eu vou começar com o Ivan Figueiredo, que é analista do Sebrae Minas Gerais. Muito obrigado pela presença aqui, Ivan. Obrigado, Gustavo. Eu agradeço a oportunidade. Estamos à disposição. Ivan, o que significa essa marca coletiva? É uma importância? É a mesma coisa do selo, que já existe selo de origem em algumas regiões brasileiras? Na verdade, a indicação geográfica tem um caráter um pouco mais de documentação, documental com relação à origem, né? E a marca coletiva tem um viés um pouco mais de mercado, mais comercial, de divulgar e promover a região. Essa é a nossa ideia aqui, promover a região. E qual que é a importância que tem para os produtores, né? Essa região vulcânica, ela consiste na cidade de Poços de Caldas e de mais 11 cidades em Minas Gerais e São Paulo, que essa região atinge pelo menos 7 mil produtores de café. O que vai significar para eles ter essa marca coletiva? Isso. Bom, explicando um pouquinho o que é a região vulcânica, né? Como você comentou aí, a gente tem 12 municípios, são oito em Minas Gerais, que é Andradas, Bandeira do Sul, Botelhos, Cabo Verde, Caldas, Campestre, Bichura de Minas e Poços. E no estado de São Paulo, Águas da Prata, Caconde, Divinolândia e São Sebastião da Grama. Nós estamos aqui na caldeira de um grande vulcão que foi extinto há milhões de anos, né? E, assim, essa formação rochosa do vulcão tem altitudes aí, é uma região montanhosa, em torno de 1.300 metros, né? Então, essa questão da altitude, do solo, do clima, já tradicionalmente a gente tem cafés de qualidade aqui na nossa região. Qual que é a ideia da marca coletiva? É exatamente divulgar a questão da região vulcânica e dessa qualidade de café, aliada aí a todas essas características de clima e de solo, o próprio trabalho dos produtores, né? Que são, na sua essência, ali, produtores pequenos, familiares, que têm esse cuidado com o café. Então, a nossa ideia é divulgar a região vulcânica como uma origem, tá? Que cuida dos seus cafés, que têm café de qualidade e que cuida dos seus produtores também, que esses produtores têm aí esse cuidado especial com o café, além da qualidade, né? E como foi para chegar nessa marca, né? Os estudos, o trabalho junto com os produtores de café? Na verdade, assim, isso é um trabalho longo já. Existe uma associação dos produtores aqui que já vem trabalhando nisso há muitos anos. O Sebrae, especificamente, já teve algumas ações pontuais, mas a partir de 2018 a gente entrou mais fortemente, né? Com um projeto mesmo direcionado para isso. E, assim, não é um negócio fácil, realmente é uma batalha, um trabalho muito intenso até a gente chegar aqui no lançamento, né? Mas a ideia é fortalecer os pequenos negócios, fortalecer as lideranças da região aqui, das cidades, o associativismo entre esses produtores, né? E a questão da utilização da marca, de todos seguirem um protocolo ali de qualidade para que a marca seja realmente confiável, né? Essa é todo um trabalho. Então, agora tivemos o lançamento, vem todo um trabalho pela frente exatamente para consolidar a marca no mercado. A gente sabe que o produtor de café, na verdade, o agricultor em geral, ele vive muito dos preços de mercado. Muita qualidade muito grande, né? Variação de preços muito grande. E aí a gente vê muitos produtores investindo cada vez mais nesses cafés especiais, com origem. Isso pode significar também o incremento na renda desses produtores e aí você conseguir se descolar dessa commodity, desse preço de mercado, que muitas vezes varia muito mais do que o preço de café especial? Exatamente, ou seja, o café commodity é muito difícil de você viver, sobreviver do café commodity, né? Então, já há alguns anos, a cafeicultura vem investindo em qualidade, nos cafés especiais. A nossa ideia aqui é ir além da questão da qualidade. Os cafés já são bons, eles já têm essa qualidade superior, mas é buscar acrescentar esse algo a mais, que é exatamente a origem, né? E isso é uma tendência forte no mercado atual e futuro de café. Os consumidores mais sofisticados estão buscando exatamente isso, né? É o café mais elaborado, com aquelas nuances ali de sabor e de aroma que eles apreciam, né? Aquela coisa um pouco mais diferenciada, né? Eu aprendi no vinho, só o comentário, né, Ivan? Que é o terroir, né? Isso. Também existe no café. Exatamente. Se assemelha um pouco a questão do vinho, né? Determinadas pessoas gostam de um tipo de vinho e de um tipo de vinho de determinado lugar. O café vem exatamente nessa linha também, né? Nossa, eu quero aquele café daquele produtor. Os apreciadores mesmo de café começam a definir esses detalhes e valorizar esses detalhes. E com isso, obviamente, o produtor é beneficiado, a região é beneficiada. Quais são os próximos passos a partir de agora? Vocês apresentaram essa marca coletiva de café, região vulcânica, durante a Semana Internacional do Café, que acontece em Belo Horizonte. Quais são os próximos passos agora para os produtores? O que já tem concreto? O que vai acontecer? Bom, chegamos no lançamento, né? O verdadeiro trabalho começa agora, né? Que é exatamente consolidar essa marca. Então, a gente continua no reforço da liderança, da governança do café da região, reunir a associação e outras associações que a gente tem na região, envolver aí poder público, envolver outros elos da cadeia do café, né? Cafeterias, exportadores e tal. Fortalecer, principalmente, a questão da utilização da marca, né? E, assim, de uma certa forma, fazer com que isso, a gente tenha a consolidação dessa marca no mercado e que ela seja realmente reconhecida e valorizada. Essa é uma boa, um exemplo, né? Na verdade, isso é um bom exemplo para que outras regiões possam buscar também, né? Essa mesma, essa marca coletiva, essa origem. Pode ser aí um bom exemplo para que outras regiões possam investir, procurar até o Sebrae também para poder fazer um trabalho parecido? Sim, sem dúvida. A gente tem essa parceria aqui também com o Sebrae São Paulo, né? Que a gente divide a região aqui com o estado de São Paulo. Mas, por exemplo, Minas já tem outras regiões certificadas, né? O caso do Cerrado, da Mantiqueira de Minas, Chapada de Minas, que está começando aí também, entre outras, né? Então, isso realmente é um potencial, é uma tendência de mercado. E, Gustavo, só fazendo um complemento aqui também, que nós temos e vamos buscar, né? Que você perguntou dos próximos passos. A região em si, ela é muito rica de outros produtos também. Então, a ideia é, começamos pelo café, estamos avançando bem no café, mas, na sequência, envolver outros segmentos. A questão do azeite, a gente tem aqui azeite, temos doces premiados, temos doces de ótima qualidade, queijo, vinho aqui na nossa região de poços, caldas, andradas e também o próprio turismo da região. Então, a região como um todo, a marca é a marca da região. São os cafés da região vulcânica. Mas, para o futuro, o próximo, a gente tem a intenção de estender isso a outros segmentos, né? Os vinhos da região vulcânica, queijo da região vulcânica, turismo na região vulcânica, né? Ou seja, o potencial é muito grande para a gente poder aí explorar e desenvolver a região, ajudando, em especial, os pequenos negócios. Para a gente concluir agora, o Sebrae, como a gente viu, acompanhou todo esse trabalho da região vulcânica, né? Tem todo esse trabalho que desenvolve paralelamente ao empreendedorismo, né? Do agronegócio também, não somente das empresas na cidade. Quem quiser ter alguma dúvida, entrar em contato, pode entrar no site, né? Busca lá, Sebrae, que seja em São Paulo, em Minas, pode ter informações de apoio, né? Para poder estar desenvolvendo alguma ideia, né? Colocar no papel, né? Gerar emprego, que é isso que todo mundo quer. Exatamente, o Sebrae tem o site do Sebrae, né? Sebrae.com.br, ou Sebrae-NG, ou Sebrae-SP, no caso. Existe um telefone geral, que é o 0800-570-0800, mas nós temos escritórios do Sebrae em várias regiões, e também como parceiros nas cidades, as associações comerciais ou as próprias secretarias de desenvolvimento podem ser um elo aí de ligação com o Sebrae, certo? Muito obrigado. Eu conversei com o Ivan Figueiredo, analista do Sebrae de Minas Gerais, e trouxe para a gente informações sobre a marca coletiva de café região vulcânica. Até a próxima, Ivan. Muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho